Fala pessoal, tudo bem? Aqui o Festa Fala, eu sou o amigo Daniel e meus amigos, foi confirmado que o Sonic Frontage vai ter legenda em português, isso foi confirmado no perfil oficial do Sonic no Twitter, em que ele mostra as línguas que o jogo vai ter para a gente escolher e uma dessas línguas é a língua português do Brasil, né, aqui. E tudo isso foi graças ao movimento dos fãs, né, graças ao hashtag Sonic Frontage, né, que os fãs fizeram, pedindo para a SEGA traduzir o jogo, colocar o jogo, né, para fazer, colocar legendas, né, no jogo, traduzir o jogo para português, e, cara, tipo, isso foi um movimento muito grande, cara. Muita gente, é, pediu por isso, acho que, isso foi, acho que, mesmo semana passada, ou até mais, isso foi, esse movimento do Sonic, do hashtag do Sonic Frontage foi tão grande, que isso chegou na SEGA, cara, e, e eles ouviram os fãs, a SEGA, ela é muito gente boa, principalmente com os fãs de Sonic, ela sempre escuta os fãs de Sonic, né, e, ela, né, cara, ela ouviu, ela, Ela, ela viu, viu, viu que o, que o, o tamanho do movimento, e ela, né, ela, ela, ela já, que como é que vai ter legenda em português, cara. O Sonic Frontage, né, vai ser lançado no final do ano, ou quase, vai ser, vai ser, vai, vai ser, vai ser nesse final do ano, de 2022, vai ser meio que um jogo mundo aberto, ou, ou, com stages grandes, que nem o Mario Odyssey, mas eu acredito, Que seja mundo aberto, e, cara, é, de todos esses anos, né, é, Sonic Frontage, vai ser, aí, o primeiro jogo, né, do Sonic em português, traduzido em português, Infelizmente, a gente não vai ter uma dublagem, mas, cara, só o fato do, do jogo já tá, assim, todo traduzido em português, já é uma grande, já é um grande passo, cara, assim, Principalmente Sonic, né, velho, porque Sonic, a gente, nunca teve, assim, né, até agora, um jogo, oficial, assim, do Sonic traduzido. E, cara, eu espero muito que, a gente faça um trabalho incrível, aí, na tradução, do, do jogo, é, pra mim, eles podem adiar o jogo, eles podem lançar ano que vem, Porque, cara, traduzir, né, um jogo em, um jogo em português, dá muito trabalho, cara, tipo, dá muito trabalho mesmo, é, um exemplo, aí, de jogo que a SEGA traduziu, Foi o Yakuza, o novo Yakuza, pelo que eu vi, eles fizeram um trabalho incrível na tradução, cara, e eu espero muito que eles façam o mesmo, no, no Sonic Frontage, velho, E, e, e é isso, velho, o jogo, né, vai ter legenda em português, e, né, também, teve muito, inclusive, teve até, gringo, né, apoiando, esse tipo de, é, A hashtag aí do Sonic Frontage, o jogo teve que ter, ser traduzido em português, velho, teve até youtubers também que fizeram isso no twitter, e, cara, eu fiquei muito feliz, então, É isso, meus amigos, é, o jogo vai ter, o jogo, vai ter legenda em português, agora é só esperar aí, e, 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 torcer pra SEGA fazer um trabalho incrível, cara, do mesmo jeito que ela fez no Yakuza, é, então, eu vou ficando por aqui, até mais, e, foi!